de terminação e depois a mesa de bem de terminação. Hoje em dia não se faz mais, né? Acho que pelo fato das condições financeiras, né? Mas naquela época, por mais a gente correr atrás e fazer dessa maneira, né? Então hoje eu comemoro nesse ano 28 anos, né? Vou para os 30, né? Se Deus quiser, vou para os 30 em 2020 e continuando. Todos os dezembro eu estou fazendo as seis toques e são 10 dias de obrigação. Então, para quem olha assim, hoje a sua casa grande, bonita, cheia de filhos, cheia de amigos, foi fácil construir essa história? Eu comecei em 1988, 89. Eu era afiliado da falecida chinesa do Ogum, né? Ela vem do Jexá, malnõezinho do Chapanã, da Undina do Chapanã. Eles eram muito tarados por filhos do Chapanã, né? Então, eu era muito puxa-saco da chinesa. E depois a chinesa veio a falecer, eu fui para a casa do seu Henrique. O seu Henrique me deu alguns santos. E depois o seu Henrique veio a falecer em 93. E eu continuei com o irmão de santo meu, né? Com o Dario, que os irmãos estão todos aqui hoje em casa. Hoje eu não tenho mais pai de santo, né? Minha madrinha hoje é a mãe Gracie, né? Da Ogum, que ela é de Jexo, né? Sou afiliado da Ogum ainda, né? Então, é uma afinidade, né? Fui feito por uma Ogum e hoje eu sou afiliado da Ogum. Uma mensagem para quem, como o senhor, busca o que se espelha no senhor para ter uma trajetória de sucesso como a sua? Eu acho que tem que ser humilde, por mais, e o que tu não sabe, perguntar. Eu sempre me dei bem com os antigos, sempre perguntei para que serve aquilo, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Hoje em dia eles não perguntam nada, né? Eles pegam e já saem fazendo. Não, tem que perguntar, não precisa ter vergonha de perguntar e não precisa ter vergonha da humildade. A gente vai longe, assim. Obrigado, pai Celso. Então, rumos aos 30 em 2020. É, em 2020, rumos aos 30 anos. Estaremos aqui, Granda Xé, presente, uma vez, com a Lu, no comando das fotos? Sim, com certeza. Obrigado, pai Celso. Agora com mãe Nilza de Chapanã, da morada do Vale, em Gravataí, que veio também trazer o seu abraço para o pai Celso e comemorar com ele os 28 anos de pai Chapanã. Eu só tenho que agradecer ao Celso por todo esse tempo, são seis anos que eu estou te acompanhando e para mim foi uma amizade, começou no Oriente e até o dia de hoje a gente é muito amigo. Eu tenho ele como uma pessoa assim, ó, exemplar com tudo que ele faz, todas as obrigações que eu venho e tenho grande admiração por ti. Por ti, pelo teu pessoal, teus filhos e espero que essa amizade seja por muitos e muitos anos felicidade pelos 28 anos do teu pai, que ele possa te dar sempre a paz, o equilíbrio, a felicidade. Que pai Chapanã, assim como meu pai, possa sempre te cuidar e te proteger e te defender. Eu só peço tudo de bom para ti e agradeço por tudo até o dia de hoje que tu fez em confiar em mim dentro da tua casa. É só o que eu tenho para te dizer. E assim seja. Obrigado, Mãe Nilza. Mas vamos aproveitar então aqui, vamos conversar com a Mãe Cátia de Demun, irmã de santo de Pai Celso. Tem que ficar comigo. Deve que ficar comigo. Aqui, por favor, mais uma irmã de santo de Pai Celso. Isso aqui, fica aqui que já conversamos. Mãe Cátia, sua mensagem para o Pai Celso na comemoração dos 28 anos do Pai Chapanã. Eu queria dar o parabéns e só queria dizer para ele que a gente está aqui porque a gente faz ainda a mesma religião. Se fosse para ser diferente, não estaríamos. Há quantos anos já acompanhando o Pai Celso? Eu tinha 16, 17? Não sei agora. Não é preciso a número. Então já faz alguns, vou deixar assim. Me recorda o nome. Cristina. Mãe Cristina de Pandá. Mãe Cristina de Pandá, também irmã de Pai Celso. Sim. E ele estava falando que quando vocês se aprontaram juntos, é isso? Isso, 90 anos. Tinha em torno de 6, 7 anos? De 7 anos eu tinha. 7 anos. 7 anos. Então acompanha o Pai Celso desde essa época? Acompanho o Pai Celso desde essa época. Ele foi primeiramente meu irmão de santo e depois ele foi meu padrinho. Então, para mim, é uma honra estar aqui. É um orgulho de poder ver o Pai Celso crescer e se tornar hoje um ícone da religião e saber que ele faz o verdadeiro fundamento, que é o que a gente mais precisa, a religião precisa, é de integridade hoje em dia. A Cristina sabe do que está falando, porque sendo filha de Maioneida, foi filha de Pai Henrique e com todos esses anos de religião, com certeza o Pai Celso deve se sentir honrado com esse depoimento. Eu espero que sim, e eu só quero parabenizar o Pai Celso por essa linda obrigação e desejo que ele tenha muitos anos ainda e que continue com esses filhos que ele tem e que o Pai Chapanã possa iluminar a vida dele cada vez mais. Que assim seja. Obrigado, Cristina. Achei. Obrigado, Mãe Cátia. Obrigado. Com Daniela de Emanjá e Pai André também de Emanjá, ambos também filhos de Pai Henrique, ambos irmãos, anteriores irmãos de Pai Celso, né? Continuando irmão? Sim, continuamos irmão dele. E há quanto tempo já frequentando a casa do Pai Celso? Obrigado.